Fala pessoal, tudo bem? Todo início de ano começo a receber diversas dúvidas referente à obrigatoriedade do envio da declaração de imposto de renda pessoa física. Diante disso, eu elenqueei os principais requisitos que te torna obrigado a realizar a entrega da declaração. Lembrando que, se você se enquadrar apenas em um desses requisitos, você já está obrigado. Não necessariamente você precisa cumprir todos esses requisitos que eu vou te elencar agora. Primeiro ponto, se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 durante o ano de 2022, você já está obrigado a declarar imposto de renda. Esses rendimentos tributáveis são os salários, pensões, aposentadoria ou até mesmo o prolabore que você, empresário, retira mensalmente. Ultrapassando esse valor, R$ 28.559,70, você já está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Segundo ponto, se você teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte acima de R$ 40.000, você também está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Esses rendimentos consistem em que? Segura desemprego, UFGTS e até mesmo a distribuição de lucros que os empresários retiram das empresas mensalmente e que durante o ano-calendário se ultrapassar R$ 40.000 anual, você também está obrigado a fazer o envio e a entrega dessa declaração. O terceiro ponto, se você teve alienação de bens, seja veículo, imóvel, e que dessa alienação resultou em ganho de capital com incidência de imposto de renda, você também está obrigado a realizar a entrega. Quarto ponto, quem realizou operações na Bolsa de Valores, ou seja, compra, venda de ação, você também está obrigado. Lembrando que a obrigatoriedade não está evidenciada somente na venda da ação. Se você comprou uma ação em 2022 e deixou ela lá paradinha, você te torna obrigado a declarar imposto de renda. Quinto ponto, quem tem bens e direitos acima de R$ 300.000 e que esse saldo finalizou em 31 de dezembro de 2022, você também está obrigado. Isso é a somatória de quê? Dos seus investimentos, imóveis, veículos, tudo aquilo que está em bens e direitos na sua declaração, no final de 2022, você já está obrigado a fazer a entrega. E o último ponto, em relação àqueles produtores rurais que obtiveram receita durante o ano-calendário de 2022, acima de R$ 142.798,50, também está obrigado ao envio da declaração de imposto de renda. Pessoal, se ficou mais alguma dúvida ou gostaria que a gente auxiliasse no preenchimento e entrega da declaração de imposto de renda, pode entrar em contato que será um prazer atendê-los. Um forte abraço!